Senhora Alva Ervan, é a situação que tem na São Nicolás no momento em que nós arranha diferente a reação de maior no momento em que o funcionário não disseia como guardia, security, como queriam ele, na porta do IPB. Primeiramente, o que tem o motivo com a switch de uma companhia para uma instância de governo? Nós não há switch de uma companhia para outra. Ainda não está aqui a mesma companhia com o excesso e quando nós temos um contrato com ela e não está funcionando. Em certo momento, nós temos dois security para cima. Em certo momento, o ministro Tum de Enseança, com o ministro Dowers em tempo, ela ofereceu-nos extra assistência. E agora o ministro diz que a assistência não está bem tomada, mas em certas circunstâncias, combinado com o excesso. Então, nós temos um trabalho de um outro tipo de trabalho, e nós temos uma escola, e nós temos um desejo de ter uma escola e andar para fazer uma maneira de aluno. Então, nós nos sentamos na mesa com o jefe de CEA, nós nos sentamos na mesa com o postura de lei, com o diretor e com o excesso, e a palavra só, agora, assim, com o outro, com o excesso e com o excesso. Ok, nesse momento aqui, eu tenho um funcionário que diz, e na verdade, a senhora te explica, não está bem fora de uma forma ou outra função, comparado com o excesso. Nós temos um funcionário que diz, e na verdade, o funcionário que diz, e na verdade, a forma ou outra coisa, o que diz, e na verdade, o funcionário que diz, e na verdade, o funcionário que diz, e na verdade, o funcionário que diz, e na verdade, a escola. E aí, nós vamos tentar agradecer o que o IPB tem informações aqui. Não está questionando o funcionamento de SEIA ou de AXESS? SEIA. Ok. Para SEIA, é a gente ir um rumo ao outro. Nós estamos trabalhando e nós estamos investigando a hora como está a situação e o que tem que fazer. Com o nosso mestre de segurança, isso está seguro para tudo, não tem nenhuma pergunta. SEIA, é verdade, não tem nenhum outro que não tem costumbre, não tem nenhum aluno. E como eu explico, nós estamos em um especialista de escola. Eu não fiz isso para o começo. Então, é um terreno público. Agora, você não tem uma escola, não tem que fazer isso. Como você diz, como é que é o Instituto EPB. A comportamento e a trabalhação de SEIA não tem nenhum outro. E o nosso mestre diz, ok, vamos lá, nós temos que fazer uma situação que está bem clara. Para o aluno, primeiro. O trabalhador na área do terreno está empreendido. E para o funcionário de segurança em uma linha. E se nós estamos precisando tomar forma, outros que o mestre vai reunir. Para estar seguro que, se nós estamos trabalhando junto com o SEIA com o Excess, para chegar em uma linha. E você está contestando a sua pergunta? Sim, estou contestando a roupa de pergunta. É uma pergunta. Não. Então, eu acho que esse EPB arranha e clara de maior para o que está tomando lugar na EPB, em São Nicolás em particular. Está a intenção para colocar o SEIA com o SEIA com o outro EPB? Ou está particularmente para São Nicolás? Não tem nenhum motivo para colocar o SEIA com o outro caminho. Onde está Santa Cruz? Não tem a nossa própria maneira de regá-lo. É realmente uma maneira holandesa, um hand-tracking, um gesto, de parte da Ministra de Enseança e Justiça para o EPB de São Nicolás. E então, está um incidente com um parê muito amor, que é muito ruim de uma comportação com a segurança. Nós oferecemos o SEIA. O SEIA não está bem em outro lugar, e nós está papiando agora aqui, com e de qual forma o SEIA é melhor em fazer. Remarca-nos uma maneira de explicar-nos de maior agora aqui. Nós sabemos, naturalmente, via Escolme, se remarca-nos em primeiro lugar onde é maior a papia. Depois, eu vou apresentar uma explicação com o artigo que é maior a visa de SEIA e maior a papia. O que eu posso compreender é que há muito tempo de maltratar fisicamente a dor do pessoal do SEIA. E há um caso particular. que é maior a ser uma pessoa que tem uma arma. Então, o pessoal disse que abri o sanduíche e rola o sanduíche, não querem o papel de bag e não querem muitas. Então, para ser maior, eu sei que sim, eu estava indo em bolsa. E eu estava buscando para ir para o caso mais delante, e eu aprendi que eu também tomo contato com o SIPB para me ver até com o leu.